Um beijo pra Letícia, filha do Tom Faz um coração Bora, Thor! Faz um coração Quanto tempo falta pra casa cair Pra falar a verdade e pra admitir Que esse orgulho bobo chegou ao final Assuma que me ama Até quando vai fingir que me esqueceu Que os seus amigos falam que sou eu E não sai da sua boca o meu nome Atenda ao telefone Se a ligação cair ou não me encontrar Não pare e tente outra vez Lembra da nossa história do que a gente fez E se não me ligar e não quiser falar apenas Faz um gesto assim Que eu vou entender, vou compreender Que me ama, que é louca por mim Faz um coração Diga que me ama só usando as mãos Mesmo sem palavras eu vou entender Faz um coração pra mim Que eu quero ver Faz um coração Um gesto de amor só para me provar Que me ama e que nunca vai me deixar Faz um coração Que eu vou entender Que eu vou entender Que o meu coração Te falou Como é grande a paixão Basta apenas um sorriso Um toque de mão Mexe com esse coração Que só sabe te amar E te amar Será que é tão difícil acreditar que amo você Feche os olhos Abra o coração pra ver Te dou cinco motivos Pra me amar Pra me querer Volta por esse amor Sou maluco por você Quero dividir contigo Todo o meu viver Guardar você no coração Nunca te abandonar Volta, vem sem medo Que eu te dou Resolvendo Cinco motivos Tchau